Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, seta pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos E hoje o programa por aí veio conferir o show de Fernando e Sorocaba Que está acontecendo no Pagliato, na cidade de Sorocaba Confira comigo Como bala de prata, feita pra matar Foi que o programa por aí chegou na cidade de Sorocaba Pra conferir o show de Fernando e Sorocaba O sucesso do momento Sorocaba, tudo bem? Tudo jóia, que prazer estar falando com vocês A gente está muito contente de estar pela primeira vez Aqui na cidade de Sorocaba Apesar do nome Fernando e Sorocaba Eu fui criado aqui na região E é com muito orgulho que a gente está voltando pra cá Pra trazer o nosso show Tudo jóia, Fernando? Tudo ótimo E bastante feliz, como o Sorocaba falou Pela primeira vez aqui em Sorocaba Expectativa muito boa Está lotado a casa Maravilha A gente só tem a agradecer o pessoal pelo carinho Bom, eu queria começar pedindo pra vocês me contarem Como que surgiu a dupla Fernando e Sorocaba Na verdade eu fazia Eu fui criado, como eu disse, aqui na região de Sorocaba Numa fazenda aqui E eu mudei pra Londrina, no Paraná Pra fazer faculdade de agronomia Isso em 2001 E fiz a faculdade, mas paralelamente Mexia com música E eu tinha um apelido na faculdade Que era Sorocaba E uma curiosidade Os dois chamam o Fernando O nome de batismo dos dois é Fernando E daí acabou pegando O apelido E a gente trouxe pra dupla E a gente começou a compor música No meio universitário Nas repúblicas Tocava nos barzinhos Nas casas de show E a coisa foi tomando uma amplitude bem legal E graças a Deus Se expandiu, né? Muito rapidamente Por todo o Brasil A gente está fazendo show Rodando, fazendo o que gosta A agronomia ficou de lado E agora a gente mexe com música Eu te quero tanto Mas você nem liga Sei que ainda existe alguém em sua vida São dois anos de sucesso Dois anos aí A gente já mexia com música Há muito mais tempo, né? Eu comecei na música muito cedo Com 15 anos de idade E assim, aquela vida É sempre difícil Correndo atrás Várias bandas Duplas Enfim Mas o Fernando Sorocaba É um projeto novo E até que enfim, né? Assim, depois de tanta relação Graças a Deus Eu tive aí O destino Colocou o Sorocaba No meu caminho E a gente E graças a Deus O pessoal Curtindo as nossas músicas É um ótimo compositor Então assim Tudo levou Para esse sucesso Graças a Deus Aí a galera Está todo mundo curtindo mesmo O Brasil Os lugares que a gente passa Está todo mundo Está lotando mesmo O pessoal está recebendo a gente Com bastante carinho Cantando todas as músicas Então é isso A gente está A gente num cabo de felicidade Eu te quero tanto Mas você nem liga Sei que ainda existe Alguém em sua vida O Fernando acabou de dizer Que o Sorocaba É compositor Mas além disso Você toca vários instrumentos E torna o seu show Muito especial, não é mesmo? É, a gente trouxe alguns instrumentos Que estavam meio esquecidos No sertanejo O gaita de boca O violino E o pessoal absorveu Isso com uma Muito bacana Acho que desse time novo A gente é do sertanejo universitário Esse time que surgiu Nos últimos dois anos A gente é um dos únicos Que usa violino Se não for o único Que usa violino O gaita de boca E a gente criou Uma identidade Para o nosso trabalho Isso que é diferente E que tem dado certo Que eu acredito nisso Então quem escuta O nosso som no rádio Sabe que é Fernando Sorocaba Que está cantando Ou tem algo diferente Nesse som E eu acho que a gente está conseguindo Atingir o nosso objetivo Que é criar uma característica Para o trabalho Uma continuidade E tem dado certo A gente está aprendendo muito A dupla, como você disse É recente Para uma dupla de dois anos O Fernando se conhece Há dois anos Ter conquistado tantas coisas No espaço pequeno de tempo A gente está muito feliz por isso E como ele disse Fazendo o que gosta Fazendo com o coração Em pouco tempo Vocês conquistaram Todo o Brasil É mais difícil Conquistar Ou manter? Mais difícil manter Agora a gente já está procurando Um repertório Para o próximo trabalho Escrevendo músicas Então a gente fica Cada vez mais exigente E assim O momento do sertanejo Está assim O pessoal está buscando Muita novidade Fala Ah, surgiu uma dupla Fernando e Sorocaba Vamos correr atrás Surgiu uma outra dupla Tananã e tananã Eles vão pegando E absorvendo isso aí Mas depois para se manter É uma outra história Então a gente batalha bastante Em março já sai CD Já sai algum trabalho novo aí Um CD ao vivo Provavelmente com composições nossas Seguindo essa identidade Que a gente criou Mas é bem difícil São noites e noites de sono aí Batalhando Sem sono, né? Passando em claro Batalhando para poder Manter O caminho que a gente está tomando Eu quero festa Eu quero farra de noite Noite e dia Aqui a tristeza Pula de alegria Eu quero festa Eu quero farra de alegria Fernando, o que mudou na vida de vocês? Ah, mudou? Ah, é que antes a gente podia andar na rua Hoje a gente pode também, né? Será que é? Muito assédio Muito brincando Não, eu acho que o que mudou Foi o carinho das pessoas mesmo com a gente Assim, incrível mesmo Todo mundo gosta da gente Dos lugares que a gente chega Então eu acho que muda um pouquinho A gente fica até Sabe, a gente fica muito feliz mesmo A gente não cabe assim De felicidade por isso E, assim, a gente fica um pouquinho longe da família também Que a gente viaja muito Mas o importante é que a gente está na estrada A gente sempre sonhou com isso, né? Está fazendo o que gosta Aí sempre Esse é o último show do ano? Não, ainda tem show O último show do ano é dia 31 Sério? É, que na verdade vai ser depois da virada, né? Provavelmente Mas no Guarujá Você vê que coisa engraçada O sertanejo hoje Entrando no litoral Era uma coisa que não acontecia, né? A gente não imaginava Antes era só axé, né? E a gente conseguindo caminhar E entrar no litoral Isso é fantástico Quer dizer que o trabalho está sendo bem feito Que a coisa está caminhando Então, esse time novo do sertanejo Já vem quebrando paradigmas, né? Então a gente trabalha o janeiro inteiro Tem vários shows no litoral E no interior também Em fevereiro trabalha Não para Então, a gente está aproveitando a fase Como o Fernando disse A gente mudou muita coisa na nossa vida, né? A gente... Hoje em dia a gente vive pra música Se dedica muito pra isso E não tem preguiça de trabalhar Assim, se precisar acordar 5 da manhã pra batalhar A gente sair atrás de rádio Divulgação Gravar programas Escrever música Então é uma luta intensa aí Que antes não tinha isso Antes era mais relaxado Vida de universitário Então era diferente Agora a coisa está bem acelerada E graças a Deus trabalhando muito Muito mesmo Tá certo E esse sucesso, né? Bom, eu não poderia deixar de pedir Pra vocês darem uma palhinha aqui pra gente Pode? Vamos logo, vamos lá Vamos fazer a bala de prata Que está tocando bastante aí Vamos lá Criminosa Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata Certa pra matar Virei seu refém E não quero escapar Bandida Você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Basta de palma, vai Música 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 Essa rua Ganhou Tanto faz Ah tá 3, 2, 1 Música 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 3, 2, 1 Bom Meu amigo Já vai entrar Os erros de gravação, né? Legal 3, 2, 1 Como bala de prata Feita pra matar Foi que o programa por aí Chegou aqui em Sorocabra Cabra, 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 cabra E... Quarta, desculpa aí Fernando, tudo bem? Sorocaba Desculpa 3, 2, 1 Música 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 Música